Música Não, eu não acho que eu entrei um pouco bom Essa proposta não tem solução Eu tenho uma cara para eu, eu tenho uma cara para o prato Eu não sei tentar, eu tenho que parar, eu não vou ficar de lado Eu não imaginei, eu não ia conseguir Antigamente isso não era assim Eu já estou acompanhada, talvez elas escutam a falta, eu não vou lá Eu não sei o que é que eu faço, é a vontade que elas queriam não funcionar Eu disse que eu tô gostando disso, tô tirando risco E minha paixão partindo E é perigoso, eu gosto quando eu repete o jeito que eu meto Só que eu tive que estar me aliviando, eu repete, repete Não, eu acho que eu entrei um pouco bom Essa proposta não tem solução Esse é o Iago Máximo O Iago Estrela do Máximo Imagina o que ia conseguir Antigamente isso não era assim Eu já estou acompanhada, todas elas escutam a falta, eu não vou lá Eu não sei o que é que eu faço, é a vontade que elas queriam não poderá Eu já parou, daqui aonde ela me perguntou Se eu era assim, se era do jeito, eu não vou Se eu vou ficar, essa manhã eu vou Então repete, 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 eu gostei de vocês provocar outra vez Se vier me perguntar, eu não fui, não sei quem foi Eu sou uma transa, eu quero te falar E é muito fácil pra você se esquecer E esse som pra você poder lembrar E não, não esquece, não esquece, não esquece, baby Não, eu acho que eu entrei um pouco bom Essa proposta não tem solução Eu estou com mais água, eu vou lá, eu sou uma transa, eu não vou lá Eu não sei o que é que eu faço, é a vontade que ela segura com a falta Eu não sou uma transa, eu não sei o que eu quero saber Antigamente isso não era assim Pois eu já estou acompanhando, talvez ela escutava o meu papel A nossa história é que eu faço, é a vontade que ela segura com a falta Amigo Iago Máximo é gostoso E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? É um braço Se a vontade de que ela esteja eu não compro